Olá pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha e ativa o sininho de todas as notificações pra você ficar por dentro do canal, tá? Olha só, pessoal, eu vim trazer pra vocês essa pequena demonstração aqui, tá? Esses são os trabalhos à pronta entrega, eu tenho esse trabalho aqui parado e eu fiz o crochê pra dar um detalhe a mais, né? Um charme a mais no trabalho. Que agora eu tô numa produção de uma mega encomenda, olha só, o que eu estou fazendo tá aqui já, tô terminando essa partezinha dos lilás. É uma mega produção de pano de prato, tá bom? Aí eu não poderia deixar de vir mostrar pra vocês a minha pronta entrega que tava aqui parada, aí eu resolvi colocar o crochê e trazer o vídeo pra vocês, olha só. Esse vermelho, olha o kitzinho que eu montei, tá? Aqui é um outro kit, que tem dois desse. Olha só, pessoal, tem a vídeo aula desse porta pano de prato, tá? Aí, aqui no canal, você que ainda não fez, corre e faz o seu e monta o kit do Natal, pessoal. Ele tá aí a vídeo aula no tom de verde, tá? Mas isso aqui, ó, é com a linha fininha, eu usei dois fios e olha só a delicadeza, tá? Olha aqui o barrado também, ó. Muito lindo, tá? Olha as uvas. Fiz também o barrado pra combinar, olha só que é pintura, tá? Olha a rosa aqui, como ficou bonita. Fiz também o barradinho, ó. Ficou bem grande esse barrado, tá? E vim fazer isso aqui também, ó. Resolvi fazer também esse barradinho simples, tá? Só pra dar uma... Um charminha a mais no pano, tá bom, gente? Você que tá gostando do meu conteúdo aqui do canal, espero que vocês compartilhem bem muito, tá? Esse vídeo, pra chegar ao máximo de pessoas aqui no canal. Se gostarem, se inscrever aí, tá? E compartilhar com os amigos nos grupos de crochê, pintura. Vai ser muito gratificante pra mim, tá, gente? Espero que vocês gostem do conteúdo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus!